Olá amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal da NET, seu canal da BTV e também pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde estamos utilizando de estúdio, justamente para mantermos aí o distanciamento social do entrevistado, o nosso querido vereador Maurício Gol, que está aqui fazendo uma visita para a gente. Sempre é um prazer recebê-lo aqui, vereador. Tudo bem? Olá Marcão, tudo bem? É uma satisfação enorme poder falar para você que está nos acompanhando através da TVL. É esse momento tão importante que estou passando agora como vereador eleito de fato de direito, então para mim é uma alegria muito grande em poder falar para você que está nos acompanhando através da TVL. Então vereador, como tem sido aí essa experiência, o senhor já foi suplente, o senhor tem um trabalho muito bacana já prestado aí para o Executivo Municipal, já foi intendente da região do Grande Garcia, entre outras atribuições para a nossa comunidade. Mas como é que está sendo essa experiência aqui no Parlamento? Uma experiência muito positiva em você poder participar e ajudar a nossa comunidade, através de assinatura de ordem de serviço, de solicitação de melhorias, de buscando solução para a nossa comunidade. Esse tem sido o nosso papel, além de propor projeto de lei, de fiscalizar, e que esse é o nosso papel de fiscalizar e legislar. Você falou aqui a respeito da experiência, que eu tive a oportunidade de assumir um período em 2009, depois de um período em 2013, como ex-intendente distrital por dois momentos, também quero aqui agradecer o reconhecimento ao nosso trabalho, ao nosso partido, que é o PSDB, que eu tenho um grande carinho. Então para mim é uma experiência muito positiva e também quero dizer que é um desafio muito grande, Marcão. E você que está nos acompanhando, representar a nossa comunidade do Grande Garcia é uma responsabilidade muito grande, porque foi o único vereador eleito da região do Grande Garcia. Então o Garcia já teve cinco vereadores, então para mim é uma responsabilidade muito grande em representar não só o Grande Garcia, mas sim toda a cidade de Blumenau. Ô vereador, há muito tempo o senhor já fala sobre uma revitalização ali, na principal via do Garcia, que é a Rua Amazonas, também aí muito se fala nesse tal do projeto do Corredor Sul, né? O que é o Corredor Sul e parece que essa tal de revitalização vai realmente sair do papel. Em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer o prefeito Mário, a vice-prefeita Maria Regina, que na verdade, você como morador do Garcia, Marcão, eu também como morador, né? Nasci, me criei lá no Grande Garcia, na região do Progresso, no bairro Progresso, que eu me lembre, eu nunca vi o Garcia, que vai estar passando, está passando, pela uma reestruturação de investimento na região do Grande Garcia. Não só com o recurso do ex-senador Dalírio Beber, mais de 17 milhões, que foram investidos na região do Grande Garcia, agora o prefeito também, com relação ao Corredor Sul, Corredor Estrutural Sul. Inclusive, na semana passada, tivemos a oportunidade, ali na Paróquia Santo Antônio, no auditório da Paróquia Santo Antônio, convidar algumas lideranças para poder explicar o que será feito na região do Grande Garcia. Convidando algumas lideranças, padre, Lauro, pastor Hércules, seu Salégio, que é o administrador da Igreja Santo Antônio, algumas lideranças, sargento e Junques, que participaram e que prestigiaram para poder explicar. Da prefeitura, foram o secretário Maioc, também o engenheiro Dirck, que é morador lá da região do Grande Garcia, poder explicar para a nossa comunidade quais são as obras que serão, que irá iniciar na região do Grande Garcia. Tanto que é que, na verdade, você que mora no Grande Garcia, já iniciou algumas obras aqui no Terminal da Fonte, que são quatro lotes, que vai começar do final das sete até na Gertrude Metzke, da Gertrude Metzke até na Alameda, da Gertrude Metzke até a Nova Cooper, na Romazonas, da Nova Cooper até a Coteminas, toda a parte, desde passeio público, a reurbanização, também corredor compartilhado para carro aqui na Romazonas, com a Rua Herma Ucha. Então, essa obra a gente está acompanhando de perto e também poder entender e poder explicar para a comunidade essas ações que estão sendo executadas, que já iniciou tanto na Rua Herma Ucha com a Gertrude Metzke, como agora também aqui na Fonte Luminosa, próxima aqui ao Bistec e ao Terminal. Ô, vereador, eu sempre encontro o senhor ali pela Rua Amazonas, ali naquela região, acompanhando até mesmo as obras que já começaram. Existe a possibilidade de se fazer um binário ali naquela região, entre Rua Amazonas? Muitos anos se falam sobre isso. Isso vai acontecer já, num primeiro momento, ou não vai acontecer, ou não tem a mínima condição de acontecer? É que, inclusive, eu tenho recebido em algumas demandas, a Rua Amazonas será a mão única, ou você, sentido o bairro, centro pela Rua Amazonas, retornando pela Herma Ucha, nesse momento não. Existe a possibilidade de fazer um binário, talvez, quando a nova ponte da Rua Anchieta, com a Rua Paulo Chai de Manto, que você conhece muito bem, inclusive, está parada, porque a empresa que ganhou a licitação, ela entrou em decreto de falência, então será chamada a outra empresa que eu criei, que vai ser a Paco Pedra. Então, na verdade, agora estão rescindindo o contrato com a antiga empresa e fazendo um novo contrato com a empresa que irá executar. Eu acredito que, com a execução da ponte da Rua Anchieta, com a Paulo Chai de Manto, que a Rua Ipiranga recebeu também toda a pavimentação, com a Rua Caissara, eu acredito que ali, sim, talvez terá um binário para melhorar esse acesso ali da Rua Amazonas, com ali Antônio Zendrão, Capinzal, agora também com a vinda do novo supermercado Carol, que teve uma grande participação nisso também. Então, é importante deixar bem claro que, nesse momento, a Rua Amazonas não será a mão única, a Irma Uchi não será a mão única, e sim, eu acredito que naquele trecho ali, acontecerá um binário com a nova ponte da Rua Anchieta. A ideia é melhorar o fluxo na região sul da cidade, é isso? Sem dúvida. A ideia é melhorar na questão da mobilidade e também na questão da segurança, na questão da mobilidade, passeio público, com toda a revitalização que você conhece na gestão do antigo prefeito João Paulo Canoibim, que parou ali na Rua Goiás. Agora vai ser toda reurbanizada do trecho da Rua Goiás até a Coterminas, todo o passeio público tão importante para a nossa comunidade, vai trazer segurança para você, morador da região do Rio Grande do Brasil. Uma vitória muito grande ali na região sul da cidade também foi a construção daquela ponte, ali na rua Soldado Marcelo Pinheiro, ali naquela região, que é a conhecida Ponte do Mireiro. Inclusive, na inauguração, o senhor já chamou o prefeito, opa, está precisando de uma calçada aqui. Parece que já foi feito, né, vereador? Não, é com muita alegria. Esse é o nosso papel, né? Você mesmo estando no ato da inauguração, e lógico, a obra, ela assim, estava finalizada, a obra em si estrutural, todos os acessos, mas a empresa acabou deixando uma situação lá que a comunidade nos cobra, e cobra com razão. E a gente foi, fez uma indicação, entrou em contato com os engenheiros responsáveis, com a própria empresa, e foi recuperado esse passeio. E esse é o nosso papel, de acompanhar e de fiscalizar. Também quero aqui compartilhar com você, que está nos acompanhando, que eu estive ali na entrega da obra, desse acesso tão importante, que faltava realmente, né, Marcão? Esse acesso ajudando na questão da mobilidade, ligando com a Herma Uche, quanto mais ponte, mais acesso irá ajudar na questão da mobilidade. Foi a pintura, do formato de picolé, ali na defensa da ponte do Mireiro. Ontem tive uma participação importante, onde fui conversar com o Rodrigo, o presidente da Fundação Cultural, onde fomos conversar com a Janete, que é a irmã do Mireiro, que fez a doação das tintas, onde o pessoal da Fundação fez a pintura ali, do formato de picolé, deu um diferencial bonito. Hoje, a ponte do Mireiro é uma referência para o Garcia e para toda a Bumenau, com relação a valorizar a cultura, as pessoas, liderança na comunidade. Isso é importante também compartilhar com você, que está nos acompanhando, a rotatória ali, que as pessoas que acessam ali a Ponte do Mireiro, Herma Uche, Paulo Eberat, ali a Vila Iná. A rotatória também foi adotada pela Marcia Anitta, da Loja Tomil. É importante agora estar fazendo toda a revitalização, plantando flor, pintando meio fio, dando vida. É isso que é importante, valorizar o nosso bairro, a nossa Bumenau. É muito bacana, né? E ainda mais se for marcionita, a gente sabe como lindo vai ficar aquilo ali. Verdade, verdade, verdade. Ô, vereador, o senhor tem defendido muito a reabertura da Vela Garcia com segurança. É uma obra que está sendo bastante reivindicada pela comunidade, e o senhor tem acompanhado tudo o que está sendo feito ali e até porque ela não foi reaberta ainda à nossa sociedade. Eu quero falar sobre esse e outros assuntos no próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Maurício Gol, do PSDB. É um minuto só e a gente já volta. Música 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 É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação. Das conquistas, o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Brumenau, fazendo parte dessa história. Música Estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir e debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares falar diretamente sobre o trabalho que eles estão realizando aqui na cidade de Brumenau. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde estamos utilizando como estúdio o vereador Maurício Gol, do PSDB. Falamos de muitos assuntos no bloco passado, vereador. Quero falar agora sobre a ligação Velha Garcia. O senhor é um defensor da ligação Velha Garcia, mas com segurança. Como é que está essa situação? Por que não foi reaberta ainda essa importante ligação? Você fala, na verdade, essa é a preocupação do prefeito e nossa, abrir com segurança. Inclusive, eu quero aqui compartilhar que é uma demanda já após a tragédia de 2008 de todos os moradores do Grande Garcia, na questão da mobilidade com a reabertura da ligação Velha Garcia. Em 2019, eu estive lá com o então prefeito Félix Tais, que foi o prefeito que abriu, há 45 anos atrás, a ligação Velha Garcia. Então, eu estive lá com ele em 2019 como intendente distrital e depois estive lá com o prefeito Mário, com demais vereadores acompanhando, fazendo essa ligação, fazendo esse trajeto da ligação da Velha para o Garcia. Saímos aqui no Garcia com o secretário, o Micael, na época, que é o secretário da SEURB. que estivemos lá. Então, assim, inclusive, por duas vezes já como vereador, estive lá até com o cara da Câmara, acessando e acompanhando essa obra de contenção e também fazendo as caixas para a captação da água pluvial. Inclusive, estive também no Salão Nobre da Prefeitura, acompanhando a assinatura da ordem de serviço para as contenções do acesso, tanto na região da Velha como na região do Garcia, ali no final da rua Antônio Zendron. Então, é importante esse acesso àquela ponta de madeira, ali vai ser colocado uma galeria para melhorar o acesso, as contenções, porque ali tem um ribeirão, então, onde receberá um investimento de R$ 430 mil, que irá ajudar na questão da segurança. Inclusive, em alguns pontos, vai ser colocado algumas defensas também. Então, a gente está acompanhando esse acesso tão importante para a nossa comunidade, mas, principalmente, será liberado com segurança. Isso é o mais importante. O prefeito Mário tem esse compromisso, a vice-prefeita também, Maria Regina, tem esse compromisso, e nós também, como parlamentar, temos acompanhado de perto essa situação. Quando o senhor acredita que abre? E outra coisa, já se fala, pelo menos já foi colocado aí, a possibilidade de uma pavimentação asfáltica em todo o trecho. Realmente existe essa possibilidade de se buscar recursos para isso? É, o tempo, assim, é quando será reaberto para as pessoas poderem circular na ligação da Velha Garcia. Eu não tenho essa informação ainda, mas eu acredito que, em breve, o prefeito tem essa sensibilidade e reconhece essa importante obra para a ligação, ligando os bairros da cidade na questão da mobilidade e segurança. Na questão de... O prefeito também irá, até pediu que fizesse um orçamento, né, de quanto custo dessa obra para um orçamento de pavimentação. Eu acho que é importante isso. Não é só a ligação Velha Garcia, tanto o trecho lá da Velha, como na região do Grande Garcia, fazer um orçamento de pavimentação. Eu acho que é muito importante isso. E esse é o nosso papel, de trabalhar essas ligações como, não só da Velha Garcia, como ligação com Gaspar Guabiruba, buscando aqui pela pastora Oswaldo Rez, ligando com a Gaspar Garuva, é buscando esse investimento na infraestrutura, que é importante, que irá ajudar na questão da mobilidade. Tá certo. Verador, o senhor conheceu um projeto muito bacana aí, de saneamento para comunidades isoladas. E o senhor disse que vai apoiar esse projeto. Do que se trata e qual a importância do mesmo? O senhor trouxe esse assunto aqui para a Câmara de Vereadores. É, sem dúvida, um projeto bacana, inclusive construído lá na região do Grande Garcia, lá na ETA-3, pelo funcionário Humberto, também o Álvaro, que foram visitar os moradores lá da região da Nova Rússia, que é aquela fossa com tratamento ali, que é... Fossa de bananeira? Isso, fossa de bananeira, importante. Esse trabalho que nós tivemos a oportunidade de levar a TVL lá e acompanhar esse trabalho importante lá para aquela comunidade, principalmente porque nós temos a ETA-3 lá, que são 30% que abastece a nossa cidade. Certo. E a ETA-3 tem um papel muito importante na questão. E a comunidade que mora lá naquela região, que nós temos que cuidar da preservação da nossa água lá na região do Grande Garcia. E esse trabalho irá ajudar através, buscando recurso, que essa fossa de raiz seja implantada lá na região sul, lá na Nova Rússia. E o senhor tem apoiado bastante esse projeto? Sem dúvida, esse é o nosso papel, de apoiar, além de apoiar na divulgação, de mostrar para a comunidade que isso é possível, esse tratamento, para a gente ter uma melhor qualidade na questão da água, na questão do meio ambiente, que é um lugar maravilhoso lá na região sul. Mas, Maurício Gol, o senhor tem passado muito pires aí nos... Chega um deputado aqui, o senhor vai lá, precisamos levar do projeto, né? Quando a gente fala em passar o pires, é realmente pedir recursos a projetos que nós temos aqui na cidade de Blumenau e que precisam sair da gaveta e ser colocado em prática para a nossa comunidade, né? Acredito que acho que em todos os deputados o senhor levou projetos aí da nossa comunidade para que realmente emendas propositivas viessem e dessem respostas aí à nossa sociedade. Como é que está essa situação? Bom, primeiro foi a visita da nossa deputada federal, Giovanna de Sá, lá de Criciúma, que esteve a Blumenau, visitando a vice-prefeita, né? Assim que foi bem no início do ano. Eu já fui preparado com dois memorandos solicitando duas emendas parlamentares. Olha isso. Para nós, moradores lá da região do Grande Garcia, de algumas obras de prioridade, inclusive uma ponte que há muito tempo as pessoas que você conhece na Rua Progresso, inclusive o projeto já está pronto, do alargamento antes do posto Márcio ali, próximo ali daquele muro de contenção depois da tragédia de 2008, e outra também para a pavimentação de uma rua que é lá na Nova Rússia, da ETA-3, para beneficiar os recantos naturais da região da Nova Rússia, na Rua Santa Maria. Em torno de um quilômetro, que você conhece, recanto Silvestre, Conserva Vivi, recanto Maranhão Schmidt, até na Maria FIFA. Então, foi duas solicitações para a deputada, e também tivemos a oportunidade de participar, de solicitar, aqui no escritório do deputado Ivanás, uma emenda parlamentar para uma construção de uma área de lazer na região do Progresso, num espaço público. Inclusive, o projeto está pronto, essa é uma demanda, não só do Maurício, mas sim de toda a comunidade do Garcia e do Progresso, porque está carente de espaço público de lazer para a nossa comunidade. Então, essa foi uma demanda ao deputado Ivanás, uma demanda também ao deputado estadual Ricardo Alba, para, inclusive, foi solicitado por nós, através do gabinete, que fosse feito um projeto de pavimentação na Rua Brusque, onde foi feito um orçamento de R$ 1,2 milhão para pavimentar esse acesso da Rua Brusque. Para o Ismael, também deputado estadual, uma emenda parlamentar para a Rua Luiz Bianchi. Então, foi solicitação essa para a nossa comunidade da região do Grande Garcia. Quando eu falo do Grande Garcia, eu falo em toda Blumenau que as pessoas vão poder circular nessas ruas importantes para a nossa comunidade. E isso faz parte também do papel do parlamentar, realmente mostrar, reivindicar projetos importantes que a sociedade está clamando. Esse é o nosso papel. O cobertor da Prefeitura é curto. Esse é o nosso papel de solicitar aos nossos representantes, a nível estadual e também quero colocar aqui. A nível federal, Blumenau, hoje está carente de deputados federais. Nós tínhamos dois deputados federais. Hoje não temos nenhum. Quem perde com isso é a nossa cidade. Vereador, para encerrar, como é que está a situação aí da Rua Francisco Benigno? Uma luta grande do senhor aí para o prolongamento. Temos notícias positivas. Como é que está? Bom, para mim, é uma alegria muito grande falar da Rua Francisco Benigno. Por quê? E você que está nos acompanhando através da TVL é como ex-intendente distrital. Várias demandas chegaram para nós a respeito da Rua Francisco Benigno, é a Rua Brusque. E na época, como intendente distrital, foi solicitado emenda parlamentar para o senador Dalírio Beber. Conseguimos para a Rua Brusque, para Francisco? Não. Conseguimos para Francisco Benigno, um valor de R$ 400 mil, que ali são 320 metros que irá beneficiar. Você pensa, mas são 320 metros, mas você irá beneficiar os moradores da Francisco, mas você vai beneficiar você que mora lá no Gaspar Alto, você que mora lá em Gaspar, você que mora lá na Guabiruba, pessoas que têm esse acesso, porque ali, Marcão, e você conhece, liga com Gaspar, Gaspar Alto e Guabiruba. Você que tem um comércio lá no Gaspar Alto, você que tem um comércio lá na Guabiruba, que passa por ali, sabe dessa demanda e sabe das dificuldades. Então, como ex-intendente, agora como vereador, olha só como é importante. Por isso que eu digo, na verdade, assim, eu estou passando um momento importante. Fui três vezes candidato, perdi três eleições e estou aqui representando você. Único vereador do Grande Garcia e me sinto muito orgulhoso. Como intendente, a demanda lá atrás, agora vai poder se tornar realidade, porque através de uma emenda parlamentar, nós vamos conseguir pavimentar esse acesso da Francisco Benigno. Mas para isso acontecer, Marcão, tivemos que entrar com um projeto de lei aqui na casa, de um decreto, é tornando, lá no final da Francisco Benigno, solicitando o prolongamento desse 320 metros para o município poder executar essa obra de pavimentação. onde foi aprovado, quero aqui agradecer aos 15 vereadores, pelos 15 vereadores, esse decreto do prolongamento da rua Francisco Benigno, onde o prefeito sancionou e agora o projeto da rua está pronto, está sendo avaliado na Caixa Econômica Federal para receber essa pavimentação muito importante. Então, olha só, eu me sinto muito orgulhoso de poder participar, de poder ouvir a comunidade que será beneficiada com essa pavimentação. Além disso, também tive a oportunidade de participar, também uma demanda muito antiga da assinatura da ordem de serviço da rua Antônio Montagna, que é uma traversal da rua Francisco Benigno. Está certo. Vereador Maurício, infelizmente nós não temos mais tempo, mas sempre é um prazer conversar com o senhor e trazer aí as demandas da comunidade de Blumenau, que o senhor acaba sempre repassando ao Executivo, sempre buscando formas de soluções para a nossa sociedade. Muito obrigado pela sua presença aqui, espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Agradeço a você, Marcão, agradeço a TVL, que tem um papel muito importante de divulgar o nosso trabalho. Obrigado. Sucesso na caminhada. Vereador Maurício Goldo, PSDB, o entrevistado de hoje aqui no Fala, vereador. O Fala fica por aqui, voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri